Like, like, like! Se inscreve! Hã! Já achou seus óculos, Velma? Ah, não deve estar aqui em lugar nenhum. Onde será que o Fred e os outros se meteram, hein? Ah, uma pista? Nossa! Esse deve ser o lugar em que o culpado guarda suas roupas aterrorizantes. Essa cola é tão familiar. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Relaxa! Essas coisas devem estar todas vazias por dentro. Não! Espera! Uh-oh! Tchau! Minha nossa, Belma Isso é... Espere um pouco Minha nossa, Belma Essa casa só tem coisas loucas Eu não sei como sair dessa Na verdade, eu... Eu acho que sei como Espera, sério? Sim Tudo que precisamos fazer é... Ganhar um tempo Talvez uns... Dois minutinhos Dois minutos? Dois minutos de quê? Bom trabalho, vocês duas Vocês conseguiram sozinhas Capturar aqueles bonecos Descontrolados rebotamente? Como é que vocês conseguiram? Tipo, é, cara Tipo, como vocês conseguiram? Bem, Fred Eu também tenho os meus métodos Você sabe Foi, ah... Como posso dizer Extremamente efetivo É, claro que é Você nem imagina isso Vindo de mim, hã? Bem, eu não sei o que falar sobre isso Mas isso tá me parecendo Um baita Mistério da porra 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 Mistério da porra